Oi gente hoje é feriado Segundona brava aí né gente mas é feriado gente hoje eu não fiz almoço hoje eu fiquei na verdade eu fiquei o dia inteiro gente de campo enxaqueca dos inferno nem sei se pode fazer isso aqui gente mas eu fiquei muito chateada porque eu tinha muita coisa para fazer e eu não consegui eu queria ter gravado o almocinho para vocês o feriado não deu só agora à noite que eu consegui levantar gente agora são seis horas né se alguém tiver uma dica a gente joga um chazinho caseiro bom para enxaqueca deixa lá nos comentários para amiga de vocês que é uma vez no mês o trem ataca viu então vamos lá pessoal já que a gente já melhorou né amor vou fazer uma janta agora hoje tem frango bom gente vou usar frango a passarinho como eu falei para vocês né gente o lado que a minha cabeça dói olha só a gente ele fica até inchado horrível quem sofre com enxaqueca sabe o que que eu tô falando né gente não tem remédio a gente tem que deitar ficar quietinha e esperar passar não tem outro remédio então hoje gente mas eu não vou deixar de gravar um vídeo e nem de fazer um jantar saboroso para os meus filhos né gente porque mulher fica doente mas a batida jamais ó gente aí então eu vou usar esse daqui que é mais prático né já vou vou lavar primeiro vou mostrar o temperinho delicioso que eu vou fazer para vocês com esse franguinho nosso aqui gente ó gente ó gente eu vou usar vinagre usar também gente um temperinho um pozinho mágico sou eu quem faço tá mas eu já tenho ele ensinado aí no canal viu gente vou usar também alipó e aí que está o segredinho do meu frango assado gente eu uso sal grosso de churrasco eu não uso sal fino comum gente o gosto fica totalmente diferente tá esse é o truque agora vou misturar tudo isso aqui vou levar para o forno pessoal eu coloquei aqui numa frigideirinha de ferro que eu gosto de assar na frigideira de ferro gente porque o calor é diferente tá o frango fica mais gostoso viu gente aí eu vou enfiar aqui no meio aqui um alho uma cabeça de alho vou regar com azeite de oliva já está temperadíssimo um salzinho grosso por cima do alho e agora vou levar para o forno gente já ligadaço super quente viu gente deixa uns 10 minutos no forno regaçado quente depois vocês coloca no forno baixo que fica uma delícia ó gente eu vou cozinhar um feijão zinjalo gente esse feijão aqui para mim é o feijão mais gostoso que existe eu tô com a vontade com esse feijão aí o dia que eu faço até faço muito a minha mãe gosta muito também aí eu vou fazer para nós gente eu vou usar essa farofa aqui ó na embalagem está dizendo que ela é crocante só que não por isso que eu mesmo gosto de fazer minhas coisinhas em casa gente porque você vai lá se compra uma farofa eu não ó cinco reais uma farofa e eu acho que é uma propaganda meio que enganosa porque está escrito crocante cara e você vai comer a farofa eu ia até falar uma palavra aqui mas não pode você vai comer a farofa e a farofa tá murcha entendeu já não rola né aí o que que eu vou fazer eu vou eu tô esquentando minha panelinha de barro aqui e vou colocar uma manteiguinha de suíno de porco e aí eu vou dar uma fritada nessa farofa para aí sim realmente ela ficar crocante eu acho assim pessoal poxa porque tá chovendo é umidade então não põe na farofa que a farofa é crocante né vamos falar a verdade lá na hora do mercado né gente gente hoje a minha filha não está gravando para mim porque ela está com tarefinhas atrasadas da escola então hoje ela está de castigo fazendo tarefa não de castigo né gente mas tá lá com os olhos grudados no caderno aí eu coloquei vocês aqui na janela da cozinha mas dá para ver legal né pessoal ó pessoal coloquei a manteiguinha de porco aqui para derreter ó na minha panelinha de barro que eu amo agora eu vou tacar aqui a farofa que quando me venderam falaram que era crocante só que não ó gente aí eu só dou uma fritadinha nela gente que ela realmente aí ela fica crocante ela ficou um delícia temperou não vou colocar pessoal porque essa aqui é uma farofa sabor picanha ela já vem temperada então é só para dar uma crocância aqui mesmo viu aí ela fica tininha fica estralante tão crocante ainda mais na panelinha de barro com gordurinha de porco fica mais gostosa ainda ó gente eu coloquei aqui uma aguinha para ferver que eu vou fazer um macarrão meus amigos já tô aqui ó gente eu amo esse macarrão ele é um macarrão grosso não sei como é que chama não mas ele é uma delícia tem em todo lugar tem dele gente vou fazer arroz não vou fazer esse macarrão para nós comer gente agora aqui na minha digníssima panelinha de ferro eu vou colocar manteiga de porco alho vamos refogar o feijãozinho de alho nosso gente tem noção tanto que esse feijão gostou gente se tiver na cidade de vocês ainda não tiver experimentado faça eu tenho certeza que vocês vão gostar para quem gosta de feijão né gente para quem não gosta refogadinho na banho de porco e alho gente vocês tem noção tanto que esse feijão é gostoso não gente eu para mim esse aqui é o melhor feijão vocês desculpem a fumaça pessoal tá feliz mas é porque só sai mesmo né gente não tem como agora nós vamos colocar o cardinho ó ver se dá para vocês verem aí que é fumaça é desgramento ó gente ó que delícia agora é só colocar um salzinho deixar ferver uns 5 minutinhos e tá pronto o nosso feijão ó gente agora é só misturar gente esse macarrão ele fica uma delícia lógica aqui em casa pessoal a minha mãe não pode comer molho de tomate eu também não gosto de dar né então a gente é só quando eu faço caseiro aí sim fora isso é no na base do açafrão macarrãozinho pronto Gente, pensa no macarrão Ai, coisa boa Agora nós vamos jantar, pessoal Delícia, né? Olha só, pessoal Gente, jantinha pronta Ó, gente, eu fritei uns ovos Galinha caipira Farofinha Aquela sem vergonha do mercado Molinho de giló Feijãozinho jalo roxinho Franguinho assado, gente Olha o que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha que delícia Olha o alho Ai, tá pegando fogo Olha, gente Olha que alho mais gostoso Saladinha de repolho com tomate E o nosso macarrãozinho com bacon, gente Ai, gente, eu tô com tanta fome, gente Hoje eu não comi absolutamente nada Ó, gente, eu gosto de colocar assim, ó No feijão Nós vamos colocar Gilosinho Agora nós vamos pôr o macarrão Daquele grosso que eu gosto Ó, gente, agora um pedaço, um generoso Olha isso Generoso pedaço de frango Uns dentinhos de alho assado Que eu amo, gente Ó, quem gosta aí, gente, ó Delícia Saladinha E agora, por último, mas não menos importante O nosso zoiudo Gente, calma, mosquito no meu prato Ai, credo Mosquito não, uma formiga voadora Ai, credo Ó, gente Então, pessoal, esse daqui é o meu humilde pratinho Uma bela de uma janta Bora jantar Ó, pessoal Quem já tá jantando Dá like ou não dá no jantar? Dá like, mãe? Dá Tá tranquilo Não, não Gente Pensa num comezinho que tá gotou É É Hum Eu já usei com farinha Zulózinho 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 Nô Não, não dá nem Eu já tô de zóia no meu zóiuzo aqui, ó Ah, não vou estar com o meu morfito Ah, não vou estar com o meu morfito Gente, como eu tava passando mal hoje Eu não fui comprar nada na rua Acho que eu já tinha aqui em casa Ó, às vezes quando a gente quer fazer alguma comida deliciosa A gente revira o armário A geladeira que sai uma comida boa, viu Se fizer com amor, gente Sai Tá delícia Gente, eu amo esse alho Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, dá uma força pra amiga aí de vocês com likes, se inscrever no canal Compartilhando Quase me esqueci de tomar meu suquinho Eu já bebi meu suco inteiro Eu já bebi meu suco inteiro Ó do meu filho aqui, gente Já é, tchau suco Já era, né amor Aí você bebeu o suco todo e não comeu a comida Gente, ó Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Feliz feriado pra vocês Tchau, pessoal Tchau